Foi uma denúncia anônima que levou os policiais da Delegacia Regional de Anápolis até os suspeitos. Dois homens, um músico de 25 anos e um cirurgião dentista de 27. Nós verificamos se havia provas de procedência do que havia sido demonstrado por esse denunciante, denunciante anônimo, que inclusive eu gostaria de parabenizar por ter procurado a polícia, ter acreditado no trabalho da polícia e não ter se conformado com algo tão grave e ter levado ao conhecimento da polícia civil. A partir do momento que envolve crianças sendo vítimas de estupro, nós estamos falando de estupro de vulnerável, só que esse estupro de vulnerável estava sendo compartilhado, esses vídeos desses estupros, com outras pessoas. Nas casas dos suspeitos, a polícia prendeu celulares e computadores. Os dois mantinham um relacionamento amoroso e compartilhavam nas redes sociais vídeos e mensagens com conteúdo pornográfico. Foram encontrados os vídeos envolvendo pornografia e atividade sexual infantil de adultos em cenas de sexo com crianças, crianças abaixo de 8 anos de idade, desde crianças da mais tenra idade, muito novinhos, até crianças aí por volta de 7, 8 anos de idade. Em uma das mensagens no celular, apreendido pela polícia e que era do cirurgião dentista, o suspeito contava ao companheiro que gostava de atender as crianças no consultório, pois lembrava dos vídeos que assistia envolvendo os menores. Há ainda uma conversa em que ele fala da intenção de dopar um bebê para cometer um abuso. Os dois foram presos em flagrante por compartilhar e armazenar vídeos com conteúdo pornográfico infantil. Eles foram encaminhados ao presídio de Anápolis. As investigações continuam. A polícia deve sempre agir de forma, assim, veemente, rápida, para evitar, inclusive, que aqueles compartilhamentos, às vezes, se tornem atividades físicas reais. Que, às vezes, eles deixem de se satisfazer por aquele compartilhamento virtual e possam buscar algum tipo de prática física.